Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, galera, beleza? Então, velho, vamos fazer um acordo, velho. Se esse vídeo aqui pegar 3 mil likes em uma hora, velho, eu solto o Boruto mais cedo e amanhã eu faço um episódio especial de Boruto pra vocês, velho. E o episódio de hoje de Boruto, mano, tá sensacional, velho. Deu muito trabalho fazer, mas tá sensacional. E esse episódio também tá muito massa também, galera, tá saindo um pouco mais cedo o episódio de Pokémon XYZ, que eu quero fazer um teste hoje se é melhor. Comenta aí embaixo, galera, comenta 1 se você quer que o episódio XYZ saia às 7 todos os dias ao invés de 9 e meia, tá ligado? Que daí eu posso ter uma noção de quem quer que saia agora ou não, demorou, galera? Então, velho, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like. Tamo junto, meus amores. Valeu, falou. Ei, ei, acorda! Acorda! Ai, meu Deus, eu tô ouvindo a voz do Alan. Ele não vai acordar, tem que... Peraí, 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 aqui. Ele não vai acordar. Acorda! Ai, meu Deus do céu, o que você tá fazendo, Alan? Eu tô tendo que acordar logo. Ai, olha onde a gente dormiu, eu tô cansado, a gente dormiu numa caverna pra continuar a missão. Mas eu tenho que te contar uma coisa. Ai, deixa eu voltar a dormir, depois você me conta. Tchau. Não, 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 vem, volta aqui. Boa noite. Ai, meu Deus do céu. Para de dormir, vem. Ai, meu Deus, eu não me acostumei com esses poderes ainda. Tá, o que que foi? Ó, vem cá. Olha pra lá. Presta atenção. Ah, é a luz do negócio do arceu. Ai, deixa eu voltar a dormir agora. Não, 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 é outra coisa. Como assim, outra coisa? Eu sinto alguma coisa lá. Você quer lá ver? Sim, mas lembra que isso não era a direção da luz do arceu, né? É diferente. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos. Ai, agora tudo eu pulo, olha isso. Meu Deus, tem um caminho aqui, Alan. Nossa, ele tá flutuando o caminho. Calma aí, deixa eu comer um pãozinho, nem tomei café da manhã. Calma aí. Meu Deus, o que que é isso? Tem um buraco aqui também. Ai, meu Deus. Cuidado. Ai, meu Deus, e agora pra eu sair da... Ai. Como é que você vai conseguir sair daí? Pera aí, eu vou usar minha poder da natureza. Pera aí. E minha força. Vem, vem. Vem cá, vê se consegue pular aqui já. Ai, falta mais um, falta mais um. Ai, agora consegui. Nossa, que armadilha foi essa, meu Deus. Mas tá, vamos seguir o caminho então. Vamos. O que que é isso? Um caminho no meio do nada. Eu nunca vi isso na minha vida antes. Meu Deus. Calma, calma, calma. Olha ali, ó, tá vendo? O que que é isso? Parece um lugar meio sagrado, não sei. Que lugar esquisito é esse? E ó, e daqui tá vindo a luz. Olha aí a luz. Por que que essa luz tá aqui? Pera aí, tem um baú. Um baú. O que que é isso? Tem algumas varinhas, não sei. Wand, eu não sei. Que que é isso? Pera aí, vai, usa. Tenta usar alguma coisa. Ai, tá, deixa eu usar essa daqui. Ó, essa daqui, ó. É vermelha. Vamos ver aqui. Ai. Ai, eu não consigo usar essa. Ai, eu vou jogar fora. Tá. Pera aí, dá pra mim? Não, eu vou jogar fora. Não, dá pra mim. Tá, toma. Pera aí, deixa eu ver. Eu sinto alguma coisa com isso. O que que é isso? Ai, meu. Como você fez isso? Alan, como você fez isso? Não sei. Eu só, eu só senti que eu podia. Ai, eu não posso. Ai, deixa eu tentar outra. Ai, meu Deus do céu. Vê se tem mais ali dentro? Tem, mas três. Tá, deixa eu ver essa. Vamos ver se essa eu consigo fazer alguma coisa. Ai, três, dois, um e... O que? Ai, eu não tô conseguindo ainda. Ah, você não consegue. Por quê? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Sorte que eu acho que esse poder é de Arceus, ele não, ele não mim. Meu Deus, olha esse poder, Alan, que eu tenho. Meu. Olha isso. Muito forte. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Calma. Pera aí, pera aí. Tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui também. O que a sua faz? Ai, meu Deus, eu não tô acostumado com esse pulo. Presta atenção, presta atenção, vamos ver. Toma cuidado, fica afastado. Vamos ver. Ah! Meu Deus! Nossa! E eu tenho mais uma aqui também, deixa eu ver o que ela faz. Deixa eu ver, vai. Calma, deixa eu testar. Cadê você? Alô, tô aqui! Onde? Ai, deixa eu voltar lá. Ai, meu Deus. Onde é que você tá? Ai, cadê agora o negócio? Cadê o negócio no céu? Aqui, achei. Aqui. Aqui, Alô, esse negócio é muito louco! Nossa, como é que você... Cadê você? Meu Deus, eu tô... Meu Deus, calma. Isso daqui é um negócio de teletransporte, Alô, olha isso! Pera aí, tenta apontar pra algum lugar e faz isso, vai. É que por causa do meu pulo eu tô meio que bugando alguma coisa, não sei, olha isso. Ah, você conseguiu agora. Aí, muito bom. Eu consigo me teleportar pra qualquer lugar. Por que que será que tem essas varinhas aqui e por que que tem a mesma cor da luz do Arceus? Será que... Por isso que eu falei antes e eu acho que tem alguma coisa a ver com o Arceus. Eu senti alguma coisa familiar aqui dentro. Você não sente alguma coisa familiar aqui dentro, não? Será que ele que deixou pra gente esse poder? Pera aí, sente aqui dentro. Vem aqui, vem aqui dentro. Tá sentindo a energia. Ah, esse negócio, esse pulo... Ai, eu tô... Meu Deus, esse negócio é muito bizarro. Mas, Alan... Eu tô sentindo a minha varinha me puxar pra lá. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ai, 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 ai. O que que é isso? Ela tá me puxando. Alan, 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 meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu também, eu também. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, cuidado, cuidado. Meu Deus, tem uma ravina gigantesca ali. O que que tem aqui? Meu Deus, o que que é isso? E eu tô sentindo me puxando lá pra baixo. Ai, ai. Alan, Alan... Eu tô sentindo o seu transporte. Ai, 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 eu fui puxado. Cuidado, o que aconteceu? Você tá bem? Ai, eu tô, mas... Tem um baú aqui embaixo também. O que tem aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, Alan, olha o que tem aqui dentro. Deixa eu ver. O cristal de dois cristais dimensionais. Tem dois cristais? Nossa, menos dois problemas pra nós. Sabe o que isso quer dizer? O que? Que essas varinhas, ela meio que aponta aonde tá esses cristais das dimensões. Talvez isso aqui, quando ela estiver perto, tipo, de longe, eu acho que ela aponta. Mas quando a gente estiver perto, eu acho que ela leva até eles, eu acho. Eu não tô acreditando nisso, não, 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 não. Isso não é possível. Sabe o que a gente tem que fazer agora, Alan? Hum. A gente tem que ir lá na Linha dos Lendários e usar esses poderes agora pra achar a dimensão do Arceus. É verdade, a gente tem que fazer isso. Vamos pra lá? Só que na dimensão, lá na Linha dos Lendários tem um problema. O que? Você meio que só pode ir com um Pokémon. Só com um Pokémon? Sim, eu vou comer o Mewtwo, eu acho que ele é o mais forte pra ir pra lá. É claro que eu vou comer o Charizard e o Mewtwo, né? Ai, então vai. Então vamos pra lá? Vamos. Você consegue subir? Ai, eu acho que eu consigo... Ai, meu Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu Deus, esses poderes são muito bons. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Mas tá, vamos pra Linha dos Lendários então, vai. Vamos lá então, preparado? Ai, preparado, mas eu não tô acostumado com esse pulo! Então vamos! Vamos, vamos. Usa esse outro transporte! Mas eu não vou ficar usando tanto não, senão eu vou gastar muito. Vai, que a gente consegue, vai. E se isso não for infinito? Ai, meu Deus do céu, esse Alan não pensa em nada. Tá, vamos pra Linha dos Lendários logo. Tá, chegamos. Tem que me prometer que você não vai surtar com os pokémons daqui. Então que essa aqui é a ilha, então? É, eu acho que eu sei aonde que é o portal pro mundo do Arceus. Nossa! Não! Não, 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 para! Alan, para, Alan... Olha isso! Alan, se controla, Alan, se controla. É um ninho de milhos! É, mas deixa eles ali quietinhos. Tudo bem. Tá, vamos logo, meu Deus do céu. Tá, vamos lá, vamos lá. Ele vai surtar aqui hoje. Talvez, então, eu acho que já sei o propósito dessa ilha aqui. O quê? Quando alguém captura um pokémon lendário, talvez esse aqui serve pra substituir o pokémon lendário que falta na certa região. Pode ser. Calma, você tá aí na frente já! Você esquece que eu não vou! É verdade. Tu tá pulando só, né? Ih, ai, ai, eu... Usa só a varinha do portal! É, eu vou usar. Olha aqui, Alan, aqui que eu peguei o meu Lugia. Hum, deixa eu ver... Nossa! Aqui que eu peguei o meu Lugia, olha que legal! Quantos Lugia? Sim, dei muito! Aqui, eu acho que aqui perto também... É um ninho de Rayquaza aqui, ó! Aqui eu também peguei o meu Rayquaza, ó! Nossa, Rayquaza! Não, 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 deixa eu ver. Mas como você pegou tantos lendários assim? Você tem muitas Master Balls? Eu tinha muitas Master Balls, Alan, você não tá ligado. Nossa, então... Nossa, você é muito bom! E pra lá, Alan, é o... É o... A base secreta do Mewtwo aqui nessa ilha. Tem a base secreta do Mewtwo aqui? Sim, tem, mas toma cuidado, se a gente... Sei lá, se ele perceber que a gente tá aqui, ferrou. Então eu não posso dar sopa voando, então, né? É, mas eu não consigo parar de pular. Mas tá, a gente tem que ir no ponto mais alto. Que que é isso? Você ouviu esse barulho? Que barulho? Não sei, eu ouvi um barulho muito estranho. Eu tô ouvindo barulhos estranhos. Que barulhos estranhos, Alan? Parece que alguém gritando, tipo... É eu quando caio. Sério, é você? Não, não é esse barulho, tipo, de você caindo. É tipo... Parece, tipo... Quando você entra numa caverna aqui dentro. Sério? Aí ficam uns barulhos estranhos. É. Por que que eu não tô conseguindo ouvir isso? Ai, que droga. Não sei. Talvez é uma habilidade só eu tenha, tá. Pelos meus cálculos, pela... Meio que memória do Arceus. É ali o portal pro mundo dele. Deixa eu ver. Ali? É, ali. É, eu tô lembrado que é ali. Não sei como, mas eu sei que é ali. Tá, tudo bem. A gente vai, então. Vai, tá preparado? Não, eu tô indo. Tô indo lá na frente. Mas você voa, né? Ai, eu vou indo, vou indo. Usa o seu portal, então, pra ser mais rápido que eu. Vou usar, mas vai lá na frente. Vê se é mesmo. Voa lá na frente. Tudo bem. Deixa eu ver. Pera. Tem realmente um portal aí em cima? Tem, tem, tem. Tem um portal. Mentira que tem um portal mesmo aí em cima. Sim. Não, 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 não. Mentira, mentira. Meu Deus. Meu Deus. E, e será que esse é o portal pro mundo do Arceus? Eu acho que sim. Eu tô sentindo um poder imenso ali dentro. Mas, o que que a gente... Será que a gente vai lá pro mundo do Arceus tentar salvar ele ou não? Claro que a gente tem que ir. Mas se ele já estiver morto? Se o Mewtwo estiver lá tomando conta da dimensão? Ele tá lá. Não tá vendo que o portal tá aberto? Foi o Mewtwo que abriu. Ai, meu Deus. Ele já conseguiu as pedras. Tá. Pelo menos a gente tem cinco pedras pra prender o Mewtwo naquela dimensão. Você quer entrar? Vamos. Tá preparado? Mais ou menos. Tô meio que com medo, mas tudo bem, vai. Ai, esse pulo. Pera, eu vou primeiro, tá? Ai, tá bom. Então vai. Ai, meu Deus. Ele já foi. Ele já foi pro mundo do Arceus. Tá. Eu acho que agora é a minha vez. Tudo bem. Pelo menos eu tenho a varinha aqui que eu solto o poder. Solta o poder! O que que ele tá soltando? Ai! Eu tenho que aprender a usar mais isso daqui. E pelo menos eu tenho a varinha aqui que me teleporta. Então, se eu tiver em perigo alguma coisa, eu consigo me teleportar. Ele também tem esses poderes. Mas tá. Eu tenho que salvar o Arceus. Ele fez muito pela gente. Então, tá na minha vez de fazer por ele!